Olá pessoal, sou o professor Ediréi, árbitro e coordenador de arbitragem de natação da Federação Aquática Paulista. Neste vídeo falaremos sobre o banco de controle, conhecido também como balizamento. O que é o banco de controle? Numa resposta resumida, porém bem esclarecida, o banco de controle ou balizamento é o local onde os nadadores se apresentam antes de cada prova que irão nadar durante a competição. No banco de controle trabalham dois árbitros, no qual é obrigatório ser um homem e uma mulher. Vamos falar um pouco das funções desses árbitros, aí entenderemos o porquê ser um homem e uma mulher. Antes do início das provas, os árbitros irão organizar os cartões de nado, separando por provas e séries. Quando os nadadores já estiverem no banco de controle, os árbitros irão organizar o balizamento, separando os nadadores nas suas respectivas séries. Para isso, eles irão avisar os nadadores a série e a raia que cada um irá nadar. Após isso, e antes de encaminhar os nadadores para as provas, os árbitros terão que verificar os trajes dos nadadores. É aí que entra o porquê de ser um árbitro e uma árbitra. O árbitro irá verificar os trajes dos homens e a árbitra irá verificar os trajes das mulheres. Além dos trajes, os árbitros terão que verificar também se no corpo dos nadadores tem algum tipo de bandagem terapêutica ou alguma coisa similar. No caso do nadador não estiver presente no balizamento, o hábito geral deverá ser comunicado imediatamente. Vamos ver agora como é um cartão de nado. Esse é o cartão de nado utilizado em todas as competições organizadas pela FAP. Nessa parte branca do cartão onde está escrito frente, ali já vem automaticamente escrito o nome do nadador, o clube que ele representa, o número e o nome da prova, O melhor tempo que ele fez nessa prova nos últimos 365 dias, ou seja, um ano. O tempo tem validade por um ano. Vem também escrito o número da série e o número da raia que ele irá nadar. Nesse caso, os árbitros só irão separar os cartões por prova e por séries, porque o balizamento ele já está pronto já. Os melhores tempos irão nadar nas últimas séries e os piores tempos nas primeiras séries. Os cartões que não tiver tempo é considerado como o pior tempo. Vamos ver agora como é feito um balizamento. Aqui temos três tipos de piscinas. Piscina com 10 raias, piscina com 8 raias e piscina com 6 raias. Lembrando que o balizamento é sempre feito do melhor tempo ao pior tempo. Vamos pegar o exemplo da piscina de 8 raias. O nadador que tem o melhor tempo, ele nadará na raia 4. O de segundo melhor tempo, nadará na raia 5. O de terceiro melhor tempo, nadará na raia 3. E assim nós vamos intercalando as raias 4, 5, 3, até chegar na raia 8, que no caso será o nadador com o pior tempo na série. Aqui temos o balizamento final por tempo ou final direta. O que vem a ser isso? Os nadadores irão nadar somente uma vez nesta prova. Notem que os 8 melhores tempos estão balizados na mesma série, ou seja, última série. Porque os melhores tempos nadam nas últimas séries e os piores tempos nadam nas primeiras séries. Aqui nós temos uma prova com 27 nadadores. Ao invés de 27 nadadores, tivéssemos 26, não poderíamos ter somente 2 nadadores na primeira série. Teríamos 3 nadadores na primeira série e na segunda série teríamos 7 nadadores. Este é um balizamento de uma competição onde tem eliminatórias, semifinais e finais. Nas provas de 50 metros, 100 metros e 200 metros, iremos pegar os 24 melhores tempos e dividir nas 3 últimas séries. Notem que o melhor tempo, ele está balizado na última série, o segundo melhor tempo na penúltima série e o terceiro melhor tempo na antepenúltima série. E assim seguindo, quarto tempo, última série, quinto tempo, penúltima série, sexto tempo, antepenúltima série e faremos isso até completar com os 24 melhores tempos. Aqui também temos um balizamento de competição que tem eliminatórias, semifinais e finais. Mas diferente das provas de 50, 100 e 200 metros, nas provas de 400 metros, 800 metros e 1500 metros, iremos pegar os 16 melhores tempos e dividir nas 2 últimas séries. Notem que o melhor tempo está na última série, o segundo melhor tempo na penúltima série, o terceiro melhor tempo na última série, o quarto melhor tempo na penúltima série. E assim iremos intercalar nessas 2 últimas séries até fechar com os 16 melhores tempos. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre banco de controle, acesse o canal no YouTube da TV FAP e até o próximo vídeo.